Após uma longa espera para uma área que estava praticamente sem uso, foram inaugurados 20 novos leitos de unidade de treinamento intensiva, ou UTI, no Hospital Regional de Ferraz de Vasconcelos, na manhã desta sexta-feira, dia 29, o último dia útil do ano. O hospital não atende apenas a região do OTT, mas também bairros da Zona Leste da capital paulista. A entrega contou com a presença do governador em exercício, Felício Ramut, que defendeu investimentos na regionalização dos serviços de saúde para atender a demanda crescente, que por muitas vezes resulta em longas esperas para a população aqui na região. Com essa inauguração, o Hospital Regional de Ferraz agora totaliza 209 leitos, dos quais 40 são destinados à UTI. Além do investimento inicial, estivado em R$ 9,3 milhões pelo Estado, Ramut destacou que o custo anual para manter os leitos deverá ser de aproximadamente R$ 10 milhões. Ele enfatizou que a regionalização dos atendimentos é fundamental para superar os desafios na área da saúde. No Hospital Regional de Ferraz de Vasconcelos, nós entregamos investimentos para dobrar a capacidade da UTI, que já existia aqui no hospital. Então, de 20 para 40 leitos de UTI, investimento de R$ 10 milhões anuais para o custeio dessas unidades da UTI. Isso faz parte da regionalização do nosso sistema de saúde aqui na São Paulo, grande São Paulo, nas cidades. Aqui são 11 cidades atendidas por esse investimento. O primeiro passo de uma série de investimentos ainda previstos na regionalização e também aqui no Hospital de Ferraz, que tem a oportunidade de ampliar ainda mais os seus esforços para nos ajudar nesse processo da regionalização. A nova ala de atendimentos amplia a capacidade de unidade de saúde, que é referência em tratamentos clínicos e cirúrgicos de média e alta complexidade para os municípios da região. Uma luta, governador, muito grande, de muitos meses, de muitos dias, lutas de muitas conversas, reuniões, brigas, né, doutor? E hoje nós estamos aqui inaugurando 20 leitos de UTI adulto. Feliz Ramut assumiu o governo do estado no último dia 25, quando Tarcísio de Freitas se afastou temporariamente por motivos pessoais. Nós lembramos que ainda neste mês de dezembro, o governo do estado inaugurou o Hospital Regional do Alto GT, em Suzano, que possui 189 leitos, incluindo 10 de UTI. Nós somos a maior rádio digital com jornalismo regional do estado de São Paulo.